É a pressão que você quer Ela é envolvente, de uma pra minha mente Eu tô carente É tão gostosa Quem sabe de repente Rola até o 20 É hoje na balada que eu vou te pegar Se liga aí novinha que eu vou te agarrar Te dar uma sarrada, vou te fazer suar Mostra o poder do bumbum E vai no chão, bumbum, vai no chão E vai no chão, bumbum, vai no chão E vai no chão E vai no chão, bumbum, vai no chão E vai no chão, bumbum, vai no chão Baratibum É o solinho mais historiado do Brasil Ela é envolvente, de uma pra minha mente Eu tô carente É tão gostosa, quem sabe de repente Rola até o 20 É hoje na balada que eu vou te pegar Se liga aí novinha que eu vou te agarrar Te dar uma sarrada, vou te fazer suar Mostra o poder do bumbum E vai no chão, bumbum, vai no chão 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 Baratibum, é o solinho mais estourado do Brasil E vai no chão, bumbum, vai no chão